O helicóptero ficava guardado. Thomas Alckmin, de 31 anos, era amigo do piloto Carlos Esquerdo, que também morreu no acidente. Thomas tinha uma filha de 9 anos. Pouco depois das 5 da tarde, o helicóptero decolou para fazer um teste, logo depois de passar por uma revisão. Segundo a TV Globo Apurou, a manutenção era para a troca de uma das partes do rotor principal da aeronave, que se parece a uma hélice. O helicóptero caiu sobre uma casa num condomínio em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Além do filho do governador Thomas Alckmin e do piloto, morreram três mecânicos. Vamos ao Palácio dos Bandeirantes com o repórter Wallace Lara, que tem mais informações. Wallace, boa noite. Boa noite, Wina. Boa noite a todos. A dona Lua Alckmin acaba de chegar aqui dentro do Jordão e o governador Geraldo Alckmin estava em Catanduba. Há poucos minutos, ela foi informada pelo governador sobre a morte do filho deles. O Palácio dos Bandeirantes, por enquanto, ainda não quis se manifestar. Vamos agora ao local do acidente. Antes está o repórter Renato Biasa. Com os trabalhos de resgate aqui no condomínio em Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde caiu o helicóptero, continua. Todo momento chegou aqui carros do corpo de bombeiros e policiais. A gente vê que tem aqui um cordão de isolamento em que a imprensa é mantida à distância. E lá ao fundo, o trabalho de resgate no local exatamente onde caiu o helicóptero, sobre uma casa, uma laje, em que estava em construção. A casa estava vazia, não havia ninguém dentro. Segundo informações do corpo de bombeiros, os cinco corpos, os corpos do filho do governador, dos mecânicos e do piloto, continuam no local, devem ser removidos a qualquer momento. William. Obrigado, Biasa. Outras informações nos intervalos comerciais. A cobertura completa no Jornal da Lua. Obrigado.